Música Agora galera, todo mundo canta Quero ouvir Uma hora Se eu quero levantar, eu tô com a mínima vontade de sair pra trabalhar Duas horas Se eu quero levantar, minha única vontade é sair pra passear Seis horas É hora do café, eu desculpei do quarto até a sozinha a pé Quatro horas O que eu vou fazer? Eu tô com o pão e mais eu tô com a preguiça de comer Se vira Cinco horas Só que o telefone te dou a roupinha Esse é o nome Seis horas Que situação? A empregada foi embora e me deixou na mão Sete horas Como é que eu vou sair? A roupa do nosso dia eu não tinha que vestir Dois horas Preciso levantar Mas deixa pra amanhã que agora é hora de deitar Ouvir o maravilha Ouvir o maravilha Ouvir o maravilha SBT 10 anos com você Assista agora as aventuras de Chapolin e as palhaçadas do Chaves E a seguir, cinema em casa com o filme Luta Solitária Vem que é bom Uma hora Eu quero levantar Eu tô com a mínima vontade de sair pra trabalhar Duas horas Eu quero levantar Minha única vontade é sair pra passear Três horas É hora do café Eu desculpei do quarto até a sozinha a pé Quatro horas O que eu vou fazer? Eu tô com fome Mas eu tô com a preguiça de poder Ei, 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 ei. Desvada! Desvada, desvada o quão eu te levo.